Eles estão embriagados. Não quer dizer que não seja uma ameaça. Meus melhores trabalhos foram depois de umas doses. Se matarmos uns Mugurobis pra salvar o Groot é a vida. Ei, ei, peraí. Não vamos começar uma guerra com uma mulher que tem seu próprio exército. Não, só vamos roubá-la. Se fizermos tudo direitinho, em silêncio, a gente foge sem ninguém ficar sabendo. Drax, que parte de silêncio você não entendeu? Morto faz silêncio, Peter Quill. Sim.